A cada dois anos o Cotuca, Colégio Técnico de Campinas, promove a semana de ensino médio e técnico com atividades fora da sala de aula e sobre diversas áreas do conhecimento. Neste ano, cerca de mil alunos estão no Campos de Barão Geraldo nos dias 14 e 15 de maio para acompanhar palestras, cursos e debates. O evento também vale para alunos do Colégio Técnico de Limeira. Nada teórico. O lance aqui é prática, mercado, diálogo com empresas e oportunidades de carreira profissional. Aumenta a motivação e a aderência ao curso técnico e assuntos mais novos também no ensino médio. Nós estamos trazendo, por exemplo, para a área de saúde, a parte de humanização, a utilização de palhaço neste processo. Para a área de tecnologias, da área da informática, estamos trazendo internet das coisas, indústria 4.0. A semana começou com um bate-papo com representantes do Google, Facebook e Samsung sobre realidade virtual e realidade aumentada. É uma nova forma de interface, ou seja, as pessoas vão começar a interagir com os equipamentos cada vez mais, utilizando outros meios que não mais só o teclado ou a tela, como é muito comum hoje. Por exemplo, o comando de voz já é uma coisa que está se tornando bastante real. E para o feedback visual, muito provavelmente a experiência de você estar imerso em um conteúdo de 360 pode ou deve ser uma das formas mais utilizadas de agora em diante. Que tal, por meio da tecnologia, você não só observar uma cena, mas fazer parte dela? Por meio da realidade virtual, isso é possível e é um nicho de mercado muito promissor. Alunos do Cutuca estão no evento para conversar com grandes empresas sobre o assunto. Essa é uma das temáticas do Centec que acontece no Centro de Convenções nos dias 14 e 15 de maio. De um conjunto de skills que é muito variado. Desde a pessoa que escreve, por exemplo, o roteiro de um jogo. Desde a pessoa que vai trabalhar com a tecnologia de programação, Ou seja, para implementar tecnicamente em linguagens computacionais aquele jogo desenhado por alguém. As pessoas que vão criar personagens ou imagens gráficas e conteúdo gráfico. São outro grupo que fazem parte desse contexto. E efetivamente as pessoas que vão bolar ou utilizar isso em campanhas de marketing ou atrelado a produtos. Então, são no mínimo 4 ou 5 perfis bastante diferenciados. Que todos vão trabalhar no mesmo tipo de solução. Mas cada um utilizando o melhor do seu conhecimento. Na sala de aula a gente até aprende muitas coisas, só que a gente só fica no campo teórico. E aqui a gente pode ver mais do campo prático, né? Porque isso pode ajudar a gente no mercado de trabalho. Eu gosto bastante do curso e ver essas palestras, ver outras coisas fora da aula sobre os assuntos. Eu acho interessante, acho que agrega muito conhecimento para a gente. Eles voltam com o desejo de um desenvolvimento de um novo projeto. Ou muitas vezes, se já estão desenvolvendo um projeto, eles visualizam um outro caminho de solução. E aí E aí E aí Obrigado.